E vai subindo, né? A amostra que eu falei, a do mau acabamento, a amostra é aqui, ó. Meu dedo. Tem outra por aqui. Você tá ouvindo o ruído ao fundo? É chuva. Muita chuva. Quem sempre pede pra ver chuva é o... É o quintal. O quintal é doido. O quintal é doido, ó. É o doido. É doido o quintal. Quem diz que eu adoro quando você bota chuva. É maluco ele. É doido. Tá aí, ó. Quando chega na temperatura, ele passa 10 graus, vai até 300, né? Porque eu pedi 290. 7. 7 é o que eu ajustei. Aí ele vai até 300, depois desliga o aquecimento, apaga aqui o... o aquecimento e ele cai. Aí, heat on, ou seja, aquecimento ligado. Vai começar a subir a temperatura que a resistência do ferro de soldado tá ligada. Olha lá. Vai lá, vai subir, subir, provavelmente vai chegar nos 300. Não, já apagou, né? Então, ele vai ficar variando por aí, ó. Chegou a 300. Aí vai caindo, vai caindo, vai caindo. Quando chegar a 290, liga de novo o aquecimento. Quando baixar a 290, eu acho, liga o aquecimento de novo. Então, ele fica flutuando a temperatura. 290, vai ligar. Ligou. Ele fica flutuando. Vai de 290 até 300. De 300 para 290, ele fica assim. Mas mantém dentro de 10 graus legal, né? Legal.